Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura que você descobre os nossos episódios mais recentes, tem informações sobre crédito para microempresários, sobre imposto de renda 2016, sobre alimentação orgânica, Olimpíada da Língua Portuguesa e muito mais. E aqui embaixo ainda os links diretos para você acessar as nossas páginas nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro Trabalho e Profissões. Duas horas e 45 minutos por empregado por semana. Esta é a perda de tempo registrada por empresas globais em razão da ineficiência. Um estudo realizado pelo Instituto Gallup em 142 países chamado de State of the Global Workplace também registrou que em média apenas 13% dos trabalhadores no mundo estão engajados no trabalho. Isso significa que a maioria das pessoas está desengajada, desmotivada e descomprometida com as organizações para as quais trabalham. Esse quadro afeta o alongamento dos prazos, exageros em orçamentos, o estresse dos empregados e a perda de competitividade. Nesse quesito, um outro levantamento com 100 líderes empresariais da Confederação Nacional da Indústria aponta que para 62% dos entrevistados, o grau de inovação da nossa indústria brasileira é baixo ou muito baixo. No final das contas, estamos falando aqui de tempo, tanto das empresas como principalmente dos trabalhadores. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir como tentar otimizar o nosso tempo para inovar na vida e no trabalho. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Mauro Carrusca. Ele é especialista em inovação. Bem-vindo, Mauro. Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. E também conosco, aqui ao meu lado, está o Carlos Nepomuceno, que é consultor estratégico digital. Bem-vindo, Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado também. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado para ficar ligado ao longo dos próximos 25 minutos. Falei aqui um pouquinho sobre inovação e produtividade. Como é que você definiria, Carlos, produtividade? É, eu acho que a gente tem que trabalhar com... A gente tem que criar dentro da empresa e a gente está vivendo uma crise. E eu acho que a gente, na verdade, está falando dessa crise, da desmotivação, que foi o texto que você leu, que eu acho que a gente está saindo de uma era e entrando em outra era. E as empresas estão tentando entender o que está acontecendo, tentando entender essa nova era e não estão conseguindo. E a gente precisa criar um patamar novo de inovação. E eu acho que quando a gente fala em produtividade, a gente está falando de um modelo de produtividade que não tem nada a ver com esse modelo que a gente tem hoje. Então, a gente estaria construindo, a gente estaria precisando construir um novo modelo de inovação, um novo modelo de pensar as organizações para a gente superar a crise que a gente está vivendo. Mas a crise que você menciona não é só a crise também econômica, na verdade, é uma crise desses tempos agora... Crise global. Global, da forma do trabalho também, como as pessoas se posicionam. Como a própria pesquisa que a gente mencionou aqui aponta, a maior parte das pessoas não está engajada, não está motivada no trabalho e isso dificulta muito se a empresa ou se a própria pessoa quer pensar em inovar, né, Mauro? Exatamente. Inclusive, as organizações hoje e as empresas, elas procuram criar esse ambiente. Esse ambiente de pensar diferente, um ambiente que possa borbulhar ideias. Só que para ter esse ambiente, nós temos que ter pessoas diferentes, pessoas com bagagens diferentes, pessoas que podem realmente ter aquele brilho nos olhos em estar buscando soluções fora da caixa, como se diz, né? E realmente procurar fazer acontecer de uma forma que de repente até é disruptiva. Disrupção. Esse é o momento para pensar também em repensar o que se faz, né? Agora, a gente pensando aí nas formações ainda, né? Mesmo dentro das faculdades ou mesmo da escola, isso ainda está muito longe dessa questão de refazer os trajetos. Se chega ali um profissional com a proposta da empresa de tentar mudar alguma coisa ou de inovar muito, como os próprios empresários da indústria brasileira apontaram aqui, nosso cenário é de 62% dos entrevistados dizendo que a nossa inovação na indústria é baixa ou muito baixa. Isso tem muito a ver com a formação dos profissionais brasileiros, né, Mauro? Perdão, Carlos. O Mauro está lá na ponta. Olha só, então tem... Primeiro, vamos tentar situar a seguinte situação. Existe uma crise global. Para a gente poder depois falar de Brasil. Crise global é a seguinte. Nós saímos, nos últimos 200 anos, de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas. Pouca gente tem esse dado. 1 bilhão de pessoas, 3 bilhões de pratos comidos por dia. 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Quando eu falo isso em sala de aula, que eu falo 21 bilhões de pratos de comida todos os dias, você imaginar que quando o galo canta, 21 bilhões de pratos de comida, teoricamente, deveriam estar na mesa das pessoas. Então, esse problema é um salto de complexidade que nós tivemos no mundo, em que as organizações hoje têm que lidar com um patamar de complexidade, elas não foram estruturadas para esse patamar. E um crescimento muito rápido. Muito rápido. O Brasil, aí se a gente vai falar do Brasil, nós estamos falando de um país que os nossos avós, o meu avô, pelo menos, em 1900, quando ele nasceu, nós tínhamos 30 milhões de habitantes. Nós temos hoje 200 e um pouco. Sete vezes também. Então, quer dizer, o que a gente tem hoje como o principal fator de crise do mundo? Nós crescemos muito rápido, mas as nossas organizações continuam com o mesmo modelo estruturado há 200 anos, que é um modelo piramidal, vertical, que precisou, já tinha se estruturado dessa maneira, mas que precisou ficar ainda mais piramidal e ainda mais vertical, porque não tinha alternativa. E o que a gente rompe? Como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso quando a gente cria uma revolução cognitiva, quando a gente tem uma nova mídia e que a gente começa a trocar ideias de novo e a gente começa a conversar entre os pares. E aí a gente começa um processo novo, macro processo de inovação. Mas isso a gente tem as oportunidades. Então, muita gente já tem pesquisado, se dedicado, nesse sentido de pensar como a internet, por exemplo, ou as formas de produção, ou mesmo, você falava aqui sobre o crescimento do país, de população. E é importante mencionar também que boa parte da população lá em 1900 era uma população rural. E hoje em dia, a nossa maioria aí da população está nas cidades. Ou seja, também a forma de lidar, de trabalho dessas pessoas, também muda bastante. Mas aí, pensando na inovação no dia a dia de cada um aí, frente a esse cenário que parece tão catastrófico, Mauro, como é que você pensa que cada um pode tentar inovar no seu dia a dia e contribuir mais e se mostrar mais proativo e mais participativo nas organizações? Concluindo o que o Carlos colocou aqui, muito bem colocado, inclusive, hoje a gente vive uma situação que, imagina, que as empresas hoje, elas estão inseridas no século XXI com tecnologias e pessoas do século XXI. Só que, usando metodologias, ferramentas e modelos de gestão do século passado. E essa conta não tem fechado. Então, quando a gente vai pensar na inovação em si, a gente precisa de ter um ambiente propício, é o que eu chamo de caldo cultural que propicia a inovação. Onde a gente tem pessoas realmente com vontade de fazer diferente. Aí vem uma coisa antes, que as inovações incrementais, elas não vêm funcionando, elas são quase que uma obrigação da organização e das empresas fazerem. Então, nós temos que ter realmente a implantação de uma cultura de inovação. Uma cultura que permita que todo dia as pessoas realmente saiam do lugar e pensem diferente. Eu acho que essa é a grande jogada. Mas isso fica mais difícil nesse momento atual, exatamente, que estamos vivendo da economia brasileira, por exemplo, momento de recessão, muito desemprego. Aí as mudanças parecem que são ainda mais arriscadas. Cada passo aí para tentar inovar, que seja, ou mesmo o trabalhador ou as empresas podem ficar com mais receio. Você acha que isso acaba afetando esse cenário? Talvez não estão tão favoráveis. O Brasil está vivendo, na minha opinião, um momento de passagem de um país que se pensava de um jeito e vai se pensar de outro. Então, a gente poderia analisar a questão do Brasil, aí eu entraria na discussão política, etc. O que eu acho que pode se pensar de maneira geral, e o Brasil também vai ser afetado por isso, quando você falou assim, a gente está vivendo um momento catastrófico, é ao contrário. Eu acho que a catástrofe já passou. Eu acho que o momento de dificuldade está passando. Por quê? No momento que você tem uma revolução cognitiva, e eu sou especialista em estudar revoluções cognitivas, pois essa é a minha especialidade, quando você tem uma revolução cognitiva, e as pessoas começam a trocar ideias, como foi na chegada da prensa em 1450, o que acontece? Há um boom inovador. Vamos refazer a política. Vamos refazer as organizações. Vamos refazer o sistema econômico. Porque o modelo que funcionou para um bilhão de pessoas não é mais compatível com sete bilhões. A espécie humana é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Nenhuma outra espécie cresce. Se um grupo de leões crescer muito, ele se divide, ou ele sai com menos leõezinhos. A espécie humana tem que inovar, ela é obrigada a inovar. Nós somos dependentes de inovação. Se a gente não inovar, e a gente continua crescendo demograficamente, aí nós temos as crises. Então, nós estamos vivendo uma crise civilizacional, porque crescemos demograficamente, mas não mudamos a nossa tecnocultura. Então, nós estamos presos na tecnocultura que nós tínhamos, com modelos de organizações que a gente tinha, com uma complexidade, que é o que você disse nas grandes cidades, uma cidade como o Rio de Janeiro ou São Paulo, para um carro na pista, e você tem um engarvamento de 400 quilômetros. Para a cidade toda. Para a cidade toda. Então, isso é uma complexidade. Você não pode dizer, olha, todo mundo vai dirigir do mesmo jeito, na mesma hora, na mesma direção. Não. Hoje você faz um roteiro, amanhã você faz um outro roteiro. Então, a complexidade é muito grande. Então, você tem que ter modelos, que é mais ou menos um modelo parecido com esse do Uber, Airbnb, estante virtual, mercado livre, todo um modelo que está sendo construído, que consegue lidar com essa complexidade muito maior. Então, hoje eu já estou falando de inovação migratória, que é migrar do modelo que a gente tem hoje para um novo modelo, que é muito mais sofisticado do que o modelo atual. Tem até esse conceito da economia colaborativa, que são esses exemplos de, eventualmente, você deixar de utilizar o táxi para usar o Uber ou a estante virtual em que você troca livros e esses outros exemplos aqui. Você falava da questão do crescimento populacional. Fiquei imaginando aqui a inovação e a adaptabilidade dos japoneses, como em Tóquio, com seus apartamentos cada vez menores, com menos espaço na grande cidade. Foi também uma alternativa que eles encontraram por lá. Agora, Mauro, você ia mencionar alguma coisa em relação à questão da economia. Como é que se inova dentro de um cenário em que a economia não favorece tanto? Eu acho que é através da colaboração. Eu acho que esse é um ponto muito forte. Quando você falou em inovar, como é que você faz a gestão do tempo? Imagina que uma pessoa pensando em várias juntas, você tem um resultado muito superior e muito mais rápido. Eu não acredito mais naquela gestão hierárquica top-down. A gestão agora é bottom-up, ou seja, ela é mais horizontal. Explicando para quem não está familiarizado com inglês. O top-down é aquela gestão de cima para baixo, hierárquica. Enquanto que você tendo uma gestão colaborativa, onde você pode ter grupos de pessoas trabalhando em cima de problemas comuns, sugerindo ideias que podem ser transformadas depois em projetos e grandes soluções. Como eu tinha falado, a inovação incremental, que é essa do dia a dia, ela não traz grandes mais. É quase como uma obrigação das empresas. Hoje nós falamos em inovações radicais, inovações mais disruptivas, como o Carlos citou, do próprio Uber, BNB, modelos de negócio. Você realmente retrabalha modelos de negócio. Acho que é por aí que vão aparecer as grandes oportunidades. Hoje, focar, repensar todos os dias. Será que o que eu fiz ontem vai valer hoje? Será que o meu negócio, o meu segmento de negócio vai estar vivo amanhã? Será que vai aparecer em uma garagem qualquer algum negócio disruptivo que mate o que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta que questiona todos. E eu acho que a crise vem ajudar, né? Ela vem ajudar que as pessoas fiquem preocupadas em fazer mais com menos. Sem dúvida. A gente pensando aqui também nesses dados de como mudar e como tentar engajar mais as pessoas. Os dados que eu mencionei no início da nossa conversa aqui, na verdade, grande parte das pessoas não se sentem motivadas e engajadas. Então, na verdade, é um tempo perdido. A pessoa está ali, na verdade, tentando cumprir um horário porque tem que cumprir a carga horária, vai lá, bate o ponto. Está tentando contribuir, de certa forma, para receber o seu salário, mas não está envolvida naquilo. Agora, se for olhar ali nas questões pessoais, ou olhar no bate-papo no Facebook ou no WhatsApp, ali sim, de fato, há um engajamento. Isso tem como pegar um pouco dessa energia, das questões pessoais? Ou, na verdade, as pessoas estão vendo ali que na rede social tem uma participação muito maior do que, de fato, teriam na empresa, nessa estrutura hierárquica? Eu acho que essa crise civilizacional que a gente está passando bate nisso que você está falando. Eu acho que existe assim, as organizações, e eu não estou jogando pedra nas organizações atuais, ao contrário, a gente precisou delas, elas foram cada vez ficando mais verticalizadas, e cada vez você passou a ser uma ordem de comando cada vez mais centralizada, e as pessoas ficaram meio com isso que você está falando, uma coisa assim, peças de uma engrenagem. Aquele filme do Charles Chaplin, né? Então, aquelas peças... Tempos modernos. É, peças de uma engrenagem. Isso, no meu diagnóstico, é que cresceu muito a população, não havia mídia para descentralizar, então você precisa desse tipo de fechamento do processo para você poder resolver o problema de 7 bilhões de pessoas. Agora, com essas novas oportunidades, nós estamos entrando num ciclo, que é um ciclo como teve a Renascença, o Iluminismo, a gente vai entrar num ciclo agora, que é um ciclo em que você vai ter a descentralização. Onde você já vai ver isso? Cervejas artesanais, pessoas alugando seus próprios apartamentos, o cara conseguindo vender o seu próprio artesanato, quer dizer, então você começa a criar, de baixo para cima, um modelo em que você pode ser pequeno e ser global. Antigamente você tinha que ser pequeno, pequeno, você não podia ser global. Então, essas plataformas vão permitir. Então, eu sou otimista racional, porque um cara pode ser otimista emocional, e eu sou otimista racional, porque o meu diagnóstico é positivo. Então, eu acredito que esses 13% que estão motivados, a tendência agora é a gente aumentar esse índice, porque você vai começar a ter a descentralização, tanto política, como econômica, como social, porque você vai conseguir ter possibilidade de você, através dessas novas ferramentas, de você poder construir esse novo modelo. Agora, obviamente, se a população continuar crescendo, a tendência é, talvez, voltar a centralizar. Então, a gente tem que fazer um modelo que a gente consiga manter um determinado tipo de crescimento demográfico, mas acompanhar a tecnocultura tem que acompanhar esse crescimento demográfico. Se acontecer como aconteceu agora, você dá um pico de 1 para 7, e você não dá uma atualização na tecnocultura, o que vai acontecer? Você, de novo, vai ter que verticalizar, porque as pessoas têm fome. Tem esse filme que está passando agora, Zolândia, né? Tem uma frase que eu vi no filme, que o Panda diz o seguinte, você se acostuma a tudo, menos não comer. É uma verdade, em qualquer espécie, né? Exatamente. Então, isso obriga a inovação, no nosso caso. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você de casa, na internet, o site queroinovar.com.br. E aí eu vou querer uma explicação aqui do Mauro em relação a essa plataforma aqui também, tentando motivar e desafiar em novos negócios, né, Mauro? É, na verdade, essa plataforma, o início dela se deu há mais de 20 anos, quando a gente começou a estudar, e o que a foca é a criação de um ambiente, inclusive, colaborativo. Na verdade, a gente tenta, com ele, implantar a cultura da inovação. Fazer com que as pessoas façam aquilo que gostam. Porque é uma coisa interessante, que foi feito de pesquisas, a inovação está muito ligada à felicidade. Inovação é pessoas, quem inova são pessoas. Não são as máquinas. E está muito ligado às pessoas fazerem aquilo que gostam. Aí você começa a criar aquele ambiente. Foi o que eu falei no início do caldo cultural. A inovação propicia isso, né? E eu posso até citar um exemplo. Hoje, no Brasil, a febre, no mundo inteiro, do empreendedorismo. As próprias organizações, as próprias empresas, estão incentivando o empreendedorismo dentro da própria organização, que a gente chama de intraempreendedorismo. E isso é muito salutar. Por exemplo, esses ambientes inovadores, a gente vê vários. No Silicon Valley, a gente teve isso há 20 anos atrás, quando começou essa febre toda dessa inovação colaborativa. Agora, um ano atrás, se não me engano, aqui em Itajubá, no sul de Minas, uma moça, estudante de administração, que vive num meio de fazenda, num meio rural, ela, usando tecnologias, como a internet das coisas, essa tecnologia de sensores, conseguiu criar uma aplicativa para otimizar o uso de água, por exemplo. Foi um dos ganhos que ela teve, economizando quase 60%. Isso é muito bacana. Um outro ponto que eu acho que foi muito legal agora, inclusive foi agora, dia 4 de janeiro, onde aqueles três estudantes, três rapazes de Maceió, ganharam o título de empreendedorismo social, se não me engano, pela revista Forbes, onde eles criaram um aplicativo de inclusão de surdos, ou seja, um aplicativo simples que permite que nós possamos conversar melhor, ou por voz ou por mensagem, e na tela, um boneco com as mãos maiores, a cabeça maior, simula a linguagem de Libras. Fantásticas, ganharam um prêmio por causa disso. Então, esse boom que a gente está vendo de startups vai muito de encontro ao que a plataforma fala. O que a plataforma estudou durante esses anos todos foi exatamente como criar esse ambiente colaborativo e inclusivo, sem perder aquela governança. Como plantar isso? Como criar? Esse foi o estudo da plataforma que a gente vem trabalhando há muitos anos. Importante mencionar que, como o Carlos já disse, sendo sempre um otimista racional, com o pé no chão também, não ficar só pensando que essas iniciativas só acontecem fora do país aqui. O Mauro acabou de mencionar iniciativas brasileiras, ou seja, a gente pode, aqui no nosso país, mesmo dentro de tanta diversidade, também criar, inovar e ser feliz. Afinal de contas, essa é a finalidade do final, né, Mauro? Tem até um ponto interessante, que às vezes eu faço uma pergunta quando a gente está em alguma conferência, né? Se conhece algum exemplo de empresa inovadora cujas pessoas são infelizes? Está aí. Boa pergunta. É uma pergunta que fica no ar aí, para a gente obter as respostas. Agora, como é que você vê isso? A gente tem algumas iniciativas pontuais, mas criar esse ambiente um pouco mais inovador, Carlos? Eu acho que não depende de pessoas. A minha visão é a seguinte. O que a gente tem hoje, nós somos tecnoculturais. Então, quando a gente tem a possibilidade, a internet abre a possibilidade da gente, é como se a gente tivesse uma espécie de um aquário, e a gente está aqui com o aquário. No momento que você tem uma revolução cognitiva e surge a internet, você expande o aquário. Ou seja, o que você não podia fazer antes, agora você pode fazer. Só que a parede antiga do aquário para a parede nova tem um buraco. É nesse buraco que a gente tem possibilidade de atuar. Porque a gente não podia fazer determinadas coisas. Eu não podia andar no shopping e combinar com a minha mulher, de cada um ficar caminhando, porque a gente tinha que marcar um local uma hora. Agora você pode fazer isso. Então, esse é o espaço que eu tenho. Eu posso fazer coisas que eu não podia fazer antes. É aí que a cultura, é aí que você tem espaço para ocupar. Mas isso precisa da tecnologia. Então, para a gente poder fazer a inovação que a gente tem que fazer, o caminho que a gente está fazendo é implantar plataformas digitais participativas, que são plataformas desse modelo, que é parecido com o Uber, com todo esse padrão Uber, digamos assim. Qual é a grande diferença dessas plataformas? Qual é o grande barato que a gente está vivendo? A gente está imitando as formigas. Opa! Como assim? Estamos imitando as formigas pelo seguinte. A formiga tem um conceito de líder contextual. Então, cada formiga pode informar para as outras formigas o que é interessante. Se uma formiga vai para um caminho e descobre comida, ela volta curtindo o caminho. Como se fosse o Facebook. E as outras fazem. Vêm aquela trilha e seguem aquela trilha para poder chegar na comida. Não tem ninguém mandando ela fazer isso. Aquela formiga passa a ser a líder. A influenciadora. Acabou a comida. Aquele rastro vai ser apagado. As formigas vão dizer, acabou a comida. E aí todo mundo. Então, quando a gente vai ver o Waze, o Waze é exatamente isso. Então, a gente precisa construir plataforma. O que está por trás do modelo Uber? Se você analisar, para a gente falar de inovação. Qual é a grande inovação que existe ali? A inovação é o seguinte. Eu avalio o motorista do Uber. Não tem ninguém avaliando. Eu avalio. Porque como é que eu consigo avaliar? Estrelinha. Estrelinha é o quê? Rastro de formiga. Então, tudo vai virar estrelinha. Político vai receber estrelinha. Empresas vão botar estrelinha. Vai acabar o padrão, patrão empregado. Não vai ter mais patrão empregado. Não vai ter mais gerente. Não vai ter mais chefe. Por quê? Porque vai ter grandes plataformas, grandes movimentos, em que cada consumidor avalia o serviço de um micro fornecedor. Bom, são algumas reflexões aqui que a gente começa a mencionar, mas, na verdade, o nosso tempo aqui, infelizmente, já chega ao fim. Eu queria seguir o resto da tarde, falando que você em casa também gostou do nosso bate-papo. Deixa eu aproveitar rapidamente na internet para você buscar outras informações. www.nepo.com.br Um site para você encontrar mais textos e reflexões de Carlos Nepomuceno. www.nepo.com.br E deixa eu mostrar novamente aí www.querinnovar.com.br para você saber mais sobre essa plataforma. A gente tem que voltar esse bate-papo aqui para parte 2, né? Só foi o iniciozinho aqui, mas por agora, obrigado aos dois pela presença. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Valeu. Seja de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, conexão de segunda a sexta, na tela do Futura ONU na internet, qualquer hora do dia e da noite, horários e endereços aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. E aí